Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Barcelona vs Bayern pelo Nico Williams. O Bayern vai vender o Sané para financiar o Nico Williams. Vamos falar de muitas coisas. Barcelona, Nico Williams, Bayern, Sané. Pode virar o Nico Williams. As vendas do Bayern. O Bayern tá focado aí agora no Chaves Simons, rumores de desirredoer. O Bayern tá trabalhando pra antecipar a janela. O Bayern não tá trabalhando, gente. Pensando no VITS daqui a um ano, tá muito claro isso. O Bayern tá montando um time presente, futuro. Tá reformulando. E talvez o Nico Williams, talvez, 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 pode ser o nome. Rapaziada, a Eurocopa valorizou ele. E principalmente o fato dele ter uma multa. Aí que o Bayern de Munique videolize. Adoram uma multa, né? Então, rapaziada, falar em Olize. Próxima semana, mais conhecido como segunda-feira, Olizes parte 2. Quem é os Olizes parte 2? O Olize, pra ele virar o Olize, ele foi colocando gols no jogo dele. Aí ele virou o Olize. Virou um case Olize. Tem mais Olizes. O que eu falo pra vocês? Tem mais calafiores. Scout. O Scout do BC não falha. Esse cara fez um aeuro ruim, mas ele é foda. Cabe no Bayern, cabe no Barcelona, entendeu? Ele fez um aeuro ruim, mas ele é foda. E talentos em Portugal. Não pra agora, mas pra próxima temporada, pra ficar de olho. O conteúdo exclusivo para membros vai sair hoje aí, ó. João Pedro versus Joshua Zickes. E quem é melhor? João Pedro ou Zickes? Belezinha? Conteúdo exclusivo para membros. Dá acesso aos grupos. Tem a opção aí pelo YouTube, seja membro. E a opção via Pix, na descrição, belezinha? Tem um vídeo explicando. Assim você se torna membro, valores anuais. Vamos lá, rapaziada. Vou começar Barcelona e Nico Williams. Depois a gente coloca o Bayern e as vendas do Bayern. Comando e tudo mais. Vamos lá, rapaziada. Só aqui pelo mundo deportivo, que o Barcelona quer oferecer um contrato de 5 anos, mais, entendeu? É, pro Nico Williams, né, ó. Ele vai ganhar um salário baixo nas primeiras duas temporadas, que vai aumentar nas próximas três. Ele quer chegar, ele quer vir, e o Flick aprovou. Uau, né? O Flick aprovou o Nico Williams. Não, vai reprovar, né? Então, isso aqui é muito engraçado, às vezes. Aí, ó. A contratação do Nico Williams é apenas uma questão de tempo. Quando a Eurocopa acabar, o clube vai pra cima do jogador, pra pegar o jogador. Uma questão de tempo. Vamos lá. Ó, se liga aí, rapaziada. O Fabrício Romano falou Nico Williams. Ó, o time da final europeia. O foco dele é dentro de campo. Focuse no pitch for Nico Williams, mas, então, starting from next week. Also, Barcelona. We start entering into concrete stages of the deal for Nico Williams. Próxima semana, o Barcelona vai entrar em estágios concretos pelo Nico Williams. Nico Williams. Chelsea are also still there, because Chelsea interest is still there, in terms of... Fala que o Chelsea ainda tá interessado, mas... ...preciating the player of considering Nico Williams. Gosta do jogador. ...preciating the player of considering Nico Williams. ...preciating the player of considering Nico Williams. ...preciating the player they had in the list already last summer, a player they really, really appreciate, but Chelsea will not pay all the conditions required by this deal. Ó, o Chelsea não vai pagar todas as condições do acordo. Se liga. So, 58 milhões de euros, taxes... 58 milhões de euros, impostos, comissões, salários. ...also, all the other conditions, including a big salary, a big commission to the agent. Ó, grande comissão pro agente, um grande salário. ... ... ... Ou as condições do acordo mudam, ou o Chelsea não entra. O Arsenal também gosta dele. ... Barcelona se posicionou. Teve contatos positivos com o jogador, os agentes. O Barcelona não quer focar no salário, não é fechar com o jogador, porque o salário dele é alto. ... ... ... ... E o Nico Williams, o Flick, tá querendo muito ele. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Não é uma operação fácil. Outra coisa, multa na Espanha, tem que ser paga à vista, a não ser que o Barcelona sente com o Bilbao, e faça aí um, um, um crediário nas casas Bahia, né? Mesmo se fizer um crediário, um parcelamento, não acho que o Bilbao, o Bilbao talvez aceite, aumenta o valor ali um pouco, ou o Bilbao insista em pagar à vista. Vamos ver, a vontade do jogador conta muito, nesse caso, eu acho que o jogador com certeza gostaria de ir para o Barcelona, né? Ele de um lado e a mal do outro. O Barcelona vai precisar vender, isso é fato. Ah, vai ser mais como a... Cara, você contrata e... Ó, é contratar e depois registrar. Se o Barcelona contrata, vamos dizer que o Barcelona, até o final de julho, contrata o Nico Williams. Assina o contrato, ainda vai ter um período para registrar o jogador, voltar para a regra 1 para 1, para isso, você precisa vender, arrecadar, trazer dinheiro, potencializar o fair play financeiro. E, gente, se o Nico Williams chegar, está muito claro para mim que o Rafinha vai para o mercado. Está claro, está óbvio. O Rafinha vai para o mercado, porque, tipo assim, ele já se sacrificou indo para a direita. O Nico Williams não vai chegar no Barcelona para ser banco. Na direita é o Yamal. Entendeu? Aí, você ainda tem o Ansu Fati, que eles querem também vender. Aí, tem o Vitor Roque. Aí, o Ferran Torres também. Eu acho que o Ferran Torres é o cara que pode ser para a ponta e para jogar de 9. Você tem o Vitor Roque. Cara, aí, o Gabi voltando. O Fermi, pode quebrar um galho de ponta. Então, eu acho que isso está muito claro para mim. O Nico Williams chega em uma porta e o Rafinha vai para a outra. Eu não acho que o Rafinha vai aceitar ser banco. Até porque o Rafinha tem mercado para ser titular em bons times por aí. Então, está muito claro isso para mim, né? Agora, o Barcelona vai tentar chegar em um acordo com o jogador, pagar a multa. Pagar a multa e comissões vai ser um desafio. Não vai ser fácil. O Bilbao, eu acho também, mesmo se parcelar, não vai parcelar em 50 vezes, 5, 6 vezes, vai ser em poucas vezes. Então, o Nico Williams é uma operação. É uma operação. Vamos ver como é que o Barcelona vai engrenar essa operação. Aí, a gente vai para o Bayern de Munique. Até fala aqui, o Bayern de Munique vai receber aí 50% dos índices. 50% dos índices vai para o Bayern de Munique. 21 milhões, quase 21 milhões de euros. O Bayern tinha uma cláusula de revenda de 50%. Já é um dinheiro entrando para o Bayern. o Bayern que está gastando. Ito, o Lise, renovações. Vai vir uma pancada aí na renovação do Muziala. Eles querem vender o delicto, financiar o Jonathan Tart. Tem a situação do Chaves Simons. Se o Chaves Simons não der certo, talvez tentar pagar a multa do Omo. E outra coisa, o Bayern quer limpar a folha salarial. Quer oxigenar também. A folha salarial do Bayern hoje é muito pesada. E já vai entrar um respiro aí de 20 milhões de euros. Aí, uma cláusula de revenda muito boa essa que o Bayern, que o Brazo, o Hassan Salimadizic, colocou. Vamos lá. Aí, Sane, gente, lembrando, não é uma das melhores fontes lá da Alemanha. Sane agora é um candidato à venda. O contrato dele acaba próxima temporada. e uma extensão agora parece muito distante. As pessoas do comando do Bayern estão cientes e querem ganhar um valor, né? Eles querem vender. Por isso que tem que vender ele nesse verão. Ou ele pode sair do clube de graça próxima temporada. Aí, entendeu? O Sane, o mercado, o valor de mercado do Sane ainda é 70 de euros. Ninguém vai pagar isso aqui. Ninguém vai pagar isso aqui. Como não vai pagar, por exemplo, 50, 60 pelo comando. 60 eu acho impossível. Quase impossível. 50 é muito difícil. Histórico de lesão, salário alto. Ó, gente, o Bayern precisa vender para limpar a folha, porque tem muito jogador bichado e ganhando muito. O caso do Goretzka não é porque é bichado, não. Porque está ganhando muito e não vai ser titular. Hoje, com o Pavlovich, que é queira, que é não, Kimmich, o Goretzka é titular? Até com o próprio Leimer. Hoje o Goretzka é um cara que está no mercado. Agora ele não quer sair. Gnabry é outro. Também, segundo o que falo, o contrato do Gnabry é até mais longo. Também não quer sair, ganhando um salário alto. Virou um resort o Bayern de Munique. Então o Bayern sabe que errou em dar salários muito altos para essa galera. E agora, viu que está muito confortável, muito histórico de lesão, o Bayern quer rifar essa galera. E o Sane parece que é. Então a saída não está mais descartada. Por quê, gente? Vamos lá. Desde o começo da janela, os prioritários para ser vendido, com o Mãe e Gnabry. O Sane não, queremos renovar, queremos renovar, queremos renovar. O Sane gosta de Munique e tudo mais. e também o Olize é o mesmo tipo de jogador. Aí, ó. Nem todos os pessoal do Bayern estão felizes com a participação do Sane na Eros, né? E tipo assim, ó. E até aconselharam ele a não ir por causa da sua condição física. E ele estava mal, velho. E está bichado, ó. É quem fala aqui, ó. O Bayern está considerando se faz mais sentido manter o Sane em Munique para completar o seu tratamento, ó. Da sua lesão na virilha. Né? Do que viajar com o clube. Ou seja, o pessoal está debatendo se é melhor deixar o Sane em Munique se tratar do que viajar para a pré-temporada. Ou seja, o cara jogou a Euro bichado. Gente, você jogar a Euro bichado você vai piorar a sua lesão. Se a lesão não está 100% curada, você vai bichar. Então, ó. Olha, eu falo, ó. Ó, se o Bayern e o Sane vão seguir caminhos separados, vai depender da situação no mercado, ó. Vai depender da situação no mercado. Se o Sane for vendido, o Bayern pode fazer um push pelo Nico Williams. É. Se você se livra do salário alto do Sane e consegue aí, gente, eu não vou... 40 dinheiros. E eu acho que pelo Sane o Bayern consegue 40, talvez até um pouco mais de 40 milhões de dinheiros. Pelo Sane eu acho que o Bayern consegue. Sabe por quê? O Sane não tem esse histórico de lesão tão grande. O problema do Sane, gente, é consistência e o mercado sabe disso, né? Eu já falei isso pra vocês. O problema que o Sane ele oscila, ele faz partidas de craque e partidas de bagre. Partidas de craque, partidas de bagre. E isso que pega nele. Todo mundo na indústria do futebol sabe o jogador que ele é quando ele tá bem. Quando ele joga bem. Quando ele joga mal, ele empena. Agora, 70 dinheiros faltando um ano de contrato, aí eu acho difícil, velho. Muito difícil. muito, muito. Esses preços aqui que o Bayern pelo Coman 50, é só se a Arábia Saudita vier. Ou o PSG desesperado. Ou o PSG desesperado. O PSG é o time que paga 40 mais pelo, talvez pelo Kimmich, 40 mais pelo Sané, talvez perto de 50 pelo Coman. Não sei. Ou é a Arábia Saudita ou uma loucura do PSG. Porque na Premier League, nos salários, por exemplo, eu acho que a Premier League pode vir pelo Sané. Mas só pagar quanto? Agora, se o Sané for vendido, realmente o Nico Williams faz sentido. O Bayern tá aí de olho no desenredoer e o Bayern precisa vender, gente. Por exemplo, a situação do tá, o jogador quer ir, tá fechado, eu acho que tá muito claro que o Bayern quer vender o The League pra depois apontar as armas pro Jantan Tantar. Tá muito claro isso. E até você pode até fazer um lucro, né? Ali, mas você contratou aí Ito, enfim. A lateral direita, Masaruí, pode ser vendido. Vai ter muitas saídas. O Bayern tá trabalhando. O Max Zabel, tá muito claro que a reformulação chegou. Eles querem mandar um recado e querem também apostar no estilo de jogo do 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 Company. Vamos ver se o Sané vai ser vendido. O Sané, eu acho até dos pontas, é o que tem muito mercado concreto. Desse de Gnabry, de Coman, mercado concreto, até um, até levemente robusto, eu acho que o Sané tem mercado. Vamos ver, a renovação de contrato dele é um ponto. Se não renovar, o Bayern vai querer vender. Se renovar, eu entendo também se renovar. Porque, gente, apesar que o pessoal não gosta dele, quando o Sané joga bem, ele é um cara que desequilibra. Isso é fato, velho. Olha a produção dele, até a produção do ano passado. Quando ele quer jogar, ele é um cara que desequilibra e o Sané produz, cara. Vamos ver aqui. O Nairo, né? Vamos desligar aqui. 25 jogos como titular, 8 gols e 11 assistências. Olha isso. Quase 20 participações em gols por um ponto pela direita e tudo mais. E 25 jogos como titular. Team of the week, 5 vezes. Quando ele quer, o problema é quando ele quer e quando ele não oscila, né? Tamo junto.